Olá pessoal, eu sou Sérgio Longo Jr. de Sérgio Longo, Escritório de Arte e hoje estamos com um novo vídeo para explicar um pouquinho mais a respeito do mercado de artes e antiguidades. Também decoração, colecionismo e artes plásticas. Hoje o assunto que eu quero abordar aqui com vocês é sobre como vender alguma coisa que você possua. O primeiro caminho, que no meu entendimento é o mais simples, o mais rápido para aquelas pessoas que precisam de uma agilidade maior, uma liquidez maior, é sempre procurar um profissional. Normalmente um antiquário, uma galeria de arte, um espaço cultural, é um lugar mais fácil para você conseguir vender os seus produtos de uma maneira segura, rápida, prática. O mais importante é ser bem cuidadoso na hora de escolher para quem você vai vender. Para evitar qualquer surpresa desagradável, como falta de pagamento ou até mesmo outras situações que podem ser bem constrangedoras e desagradáveis. Então ser bem cuidadoso, conhecer a pessoa para quem você está vendendo, saber, ter referências dela, para não ter nenhum tipo de problema. Vai depender muito da sua necessidade para você ser orientado qual alternativa é a melhor. Por exemplo, se você tem um acervo muito grande, pode ser que você precise de uma consultoria, uma assessoria para fazer uma família vende tudo no seu próprio local. Se o seu acervo é muito grande, mas você não tem disponibilidade de que um profissional possa receber pessoas no seu local, pode ser que seja mais interessante colocar essas coisas no mailão. Ou até mesmo que você possa fazer um lote fechado e um comerciante possa negociar com você e comprar tudo isso de você. Você pode também levar o seu produto, se for de fácil transporte, até uma feira de antiguidades, ou diretamente numa loja, no escritório de arte, numa galeria de arte, para ter uma avaliação no local e também uma oferta. A pessoa provavelmente vai te orientar quanto ao preço, mas dizer o valor que para ela é interessante e caso você chegue em um acordo, você pode estar concluindo o negócio. Para as pessoas que têm mais tempo, mais disponibilidade, e têm um interesse em apurar um maior valor, existem várias alternativas que a pessoa pode usar para tentar atingir um cliente final. Hoje em dia, uma das mais práticas é através dos sites de venda coletiva na internet. Existem vários, a pessoa procura aquele que mais agrada, onde seja uma interface mais amigável, tenha maior facilidade. Quando você escolheu uma dessas plataformas para negociar o seu produto, é importante saber que você deverá se preparar antes, durante e depois da negociação. Antes da negociação, você precisa produzir fotos, de preferência fotos de qualidade, com fundo infinito, com algum cuidado de enquadramento, de iluminação, porque com isso valoriza o seu produto. Outro cuidado necessário é quanto à descrição. Você tem que fazer uma descrição bem detalhada e ampla do seu produto. Falando material, a época, as dimensões, as técnicas utilizadas, enfim, dando o maior número de informação possível. A partir daí, você estipula um preço e espera que os possíveis interessados entrem em contato com você para você poder negociar. A partir da negociação, novamente, cuidado para que todo o processo de recebimento do pagamento e envio da mercadoria ocorra de maneira tranquila, segura. Também, muito importante, os cuidados com embalagem. Como que você vai despachar isso para a pessoa? A mercadoria pode ir por correio, tem que ir por transportadora, né? Como que é melhor você trabalhar? Então, é um pouco trabalhoso, porém, você vai ter uma lucratividade maior. É só estar disposto a seguir todas essas orientações que eu acabei de te dar. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá uma curtidinha aí, encaminhe esse vídeo para as pessoas que possam estar interessadas nesse tipo de assunto. E nos comentários aí embaixo, fique à vontade para sugestões, críticas e dúvidas. Teremos o maior prazer em atendê-los. Até mais!